Música 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 E a outra? Foi... Meu Deus Deu branco Deu super branco Bom, a da África Foi a mais Moçambique Que pra mim foi impactante Da Europa Da Europa Eu não lembro não Vai ter onde, sei que da África Teve até duas agora, várias Uma em sequência da outra Moçambique E na Europa Eu não lembro qual coisa Moçambique E em Notre-Dame Você se lembrava com isso? Você? Em Notre-Dame Enfim, na África eu me lembro Houve um enchente em Moçambique E na Europa Tragédia humana Não sei, algum atentado terrorista Teve um incêndio em Notre-Dame Isso, isso Porque o povo negro é sempre esquecido Não é estragédia, o povo pobre E a gente teve, por exemplo, aqui o Museu de Fida Aqui no Brasil, também não foi tão Tem tanta doação quanto em relação à igreja Em relação aos negros, aos pobres É sempre esquecido Sempre fica em segundo plano Eu acho que são interesses Eu acho que a Europa tem mais relevância Do que a África, que é considerado um povo mais humilde Um povo mais renegado, eu acho Para mim, o fato da África foi muito mais impactante O dano foi muito maior na África do que na Europa Então a Europa ficou de lado para mim Embora você está dizendo que teve a intenção de noticiar mais Europa Eu não sei, eu não leio jornal Eu não leio jornal, eu não compro a ter as redes sociais Então, o meu meio de informação veio muito mais rápido do que na Europa É porque ninguém se importa muito com os países na África do Brasil Porque as pessoas querem saber o que está acontecendo na Europa Ou o que sai de bom da Europa Olha, infelizmente, eu acredito que exista aí um racismo global Por parte da grande mídia Então, efetivamente, as pessoas do Ocidente Acabam se preocupando menos Com as vidas da população de países subdesenvolvidos Como os países africanos e até latino-americanos E aí